Fala Águia, tudo bom com você? Já pensou você viver de renda, atingir a sua independência financeira investindo apenas 100 reais por mês pra você ficar de boa, vivendo com a renda dos seus investimentos? É isso que eu vou falar no vídeo de hoje Então fique comigo nesse vídeo até o final Olha o carro aí e vamos voar! Bom Águia, você não ouviu nenhuma asneira não Se você quer saber de fato como você pode atingir a sua liberdade financeira você tem que assistir esse vídeo até o final, tá bom? E não é com valores altos aí, 10 mil, 20 mil, investindo 1 milhão Não galera, investindo ali todos os meses 100 reais, tá bom? Eu vou mostrar aqui pra vocês na tela, mostrando gráficos históricos o porquê você, como você pode atingir a sua liberdade financeira se você ter disciplina, tá bom? E focar nos aportes mensais aí, todo mês, todo mês, todo mês, tá galera? E vamos lá, sem enrolação Se ainda não me conhece, tá? Meu nome é Ivo Ruiz, o cofundador da Consultoria Ruiz, tá? Seja bem-vindo ao canal Ó, estou aqui no site Fundamentos, tá bom? Eu vou pesquisar o histórico aqui de uma empresa chamada Itaúsa, tá? ITSA4 Vou pesquisar aqui Prontinho, abriu aqui Eu vou em histórico e cotações, tá? Histórico de cotações, na verdade Aqui eu vou pegar o... a cotação mais antiga da Itaúsa que tem aqui no Fundamentos, que é em 1998, tá bom? Pra gente fazer o nosso exemplo aqui, a nossa simulação Ó, em 1998 lá, ela custava 13 centavos Ih, galera, não Uma ação não custava 13 centavos Esse gráfico é um gráfico ajustado, tá bom? Conforme a empresa vai distribuindo dividendos ao longo do tempo O gráfico, a parte de trás do gráfico vai diminuindo percentualmente, tá bom? Então, se você não sabe do que eu estou falando e quer entender mais um pouco nesse vídeo aqui, tá bom? Que é um assunto um pouco diferente mas eu explico direitinho como funciona isso, tá bom? É como se a pessoa comprou uma ação lá há 22 anos atrás e reinvestiu todos os dividendos que a Itaúsa pagou durante esse período Seria como se ela tivesse pago em uma ação hoje 13 centavos há 22 anos atrás Então, 13 centavos e hoje ela está sendo cotada a 8,54, galera Está sendo cotada aí a 8,54 Eu vou usar aqui a nossa planilha, tá bom? Do nosso grande professor aí, Leandro Cabral, tá? No final eu vou explicar como você pode utilizar essa planilha aqui para você fazer seus cálculos, tá? Clica aqui em iniciar, né? Qual foi o valor inicial? 13 centavos O valor atual dela? 8,54, né? 8,54 Quantidade de anos? 22 anos, né? Que é o período histórico que a gente tem aqui no site para a gente analisar Ó, os juros anual que a Itaúsa Galera, os juros que a Itaúsa pagou anualmente Essa foi a rentabilidade da Itaúsa Anualmente Nos últimos 22 anos Ano a ano Foi 20,95% Então aquela galerinha que veio me encher o saco lá no direct ou nos comentários dos posts das nossas artes Agora você vai entender da onde que eu tiro aqueles valores lá, tá bom? Ah, uma arte rendendo Nossa, mas um rendimento de 0,85% ao mês Isso é um absurdo É muito alto Nada paga isso hoje em dia Galera, você está apenas falando algo sem ter um conhecimento técnico, tá bom? Então, olha aqui Analisa aqui os números Os dados históricos E aí a gente volta a conversar, tá bom? Uma rentabilidade 0,85% Dá cerca de 10% ao ano Isso, eu estou sendo conservador Olha aqui A Itaúsa teve uma média de rendimento De rentabilidade nos últimos 22 anos 22 anos Não foi um ano ou outro, tá? De 20,95% Que dá uma média mensal de 1,60% ao mês E vamos colocar esses juros aqui, ó 1,60%, tá? Rentabilidade da Itaúsa O salário, galera Vou colocar aqui o salário de um brasileiro comum A maioria dos brasileiros Não tem aí seus 2, 3, 5 milhões Para investir, galera Como a gente vê aí na internet O brasileiro comum ali Ele tem os seus 100 reais 200, 500 reais, 1,000 reais 2,000 reais ali para investir É isso Esse que é o brasileiro comum, galera Na verdade, se a gente for falar de fato O brasileiro comum é endividado Então mais um brasileiro comum Que tem ali uma educação financeira E sabe controlar o seu dinheiro ali Sempre poupa alguma coisa, tá? É desse brasileiro que estamos falando Vamos colocar aí um salário de 1,500 reais E o custo de vida O que é o custo de vida? É tudo o aluguel Água, luz, internet Compras do mês O custo que a pessoa tem para viver Entendeu? Aquele custo que você tem para viver E eu já vou incluir aqui um lazer aqui Vamos supor aí que o custo de vida total Dessa pessoa que tem um salário de 1,500 reais O custo total de vida seja 1,400 E aí sobra 100 reais Que é o do aporte, tá? Aqui está IPCA mensal Mas eu não vou colocar por quê? Porque se eu colocar o IPCA Se eu colocar aqui na conta A inflação, tá bom? A inflação ela existe E de fato não tem como você fugir dela, tá bom? Mas conforme as coisas vão ficando mais caras Por exemplo, vamos supor que nesse ano A inflação foi de 10%, tá bom? Se você é CLT ali Ou tem uma empresa Você vai repassar os preços nos seus produtos Para o ano que vem Vai subir em 10% E o seu salário no ano que vem Vai ser corrigido lá em 10%, tá bom? Para o seu dinheiro não perder Para a inflação Não perder poder de compra, tá bom? É assim que funciona Então, consequentemente Se eu colocar aqui A inflação do período Tá bom? Eu também vou ter que fazer O ajuste no salário Eu vou ter que fazer O ajuste no custo de vida E automaticamente O ajuste no aporte Ou seja, se a inflação subiu 10% O salário vai subir 10% O custo de vida vai subir 10% também E o aporte vai subir 10% também Proporcional A inflação do ano É isso que eu quero explicar Então, para efeito de estudo Para que fique tudo simples Para vocês entenderem Eu não vou colocar aqui O IPCA mensal, tá bom? Iaga, se você ainda não é inscrito no canal E está gostando desse conteúdo Está fazendo sentido para você Já se inscreve aí Para você não esquecer No final do vídeo, tá bom? E para você não perder Nenhum conteúdo nosso Sai vídeo aí Dois a três vídeos por semana Já ative as notificações, tá? Vamos lá Ó, aqui na linha vermelha Eu tenho aqui Um custo de vida Do nosso cidadão aqui, né? Aqui está o custo de vida, tá? E aqui na linha azul Temos a renda em real, tá? A renda real da pessoa Todos os investimentos A renda que ela está tendo Dos investimentos Você pode ver aqui Que no começo Ela está começando aqui, ó A linha ainda está baixinha Baixinha, baixinha Ó, mas passou Sete anos Ó, já começou a subir Passou aí, ó Três anos, ó Já está na metade Passou aí, ó Quatorze anos Ou seja Aqui, ó Quando passa quatorze anos Ela atinge a linha Tá? Ela atinge a linha vermelha O que isso significa? Quer dizer Que o rendimento Dos investimentos dela Atingiu O custo de vida Ou seja Ela já está ganhando De rendimento mensal Dos seus investimentos Ela já está ganhando Que ela tem de custo de vida Por mês Ou seja, galera E é aqui que a mágica acontece Quando a linha azul Ultrapassa a linha vermelha É aí que ela atinge A independência financeira Que é quando Os investimentos Que ela tem Já dão uma renda Maior Do que o custo de vida dela E é isso que todos nós Que buscamos aí Investir A longo prazo Buscamos, né Que é viver de renda A sua independência financeira Pra você trabalhar Se quiser E não por obrigação Então, aqui No ano de 2035 Essa pessoa Ela já atinge A independência financeira Dela Investindo 100 reais Tá bom Claro Seu salário vai aumentar Você vai aumentar Seu aporte, tá galera Tem que entender Que a inflação Ela existe E assim, galera E aqui Sempre tentar Buscar ganhar mais Mas vamos supor aqui No nosso exemplo A pessoa em 15 anos Ela atingiu A independência financeira dela Em 15 anos Investindo 100 reais Por mês Em 15 anos Investindo 100 reais Por mês Você conseguiu Entender isso, galera Como isso é absurdo Como esse conhecimento É revolucionário É por isso Que eu quero É por isso Que a consultoria Ruiz Foi criada Pra levar Esse tipo de conhecimento Pra todos os brasileiros Galera E eu preciso da sua ajuda Gostou desse vídeo Então já deixa o seu like Tá bom Que ajuda muito O nosso canal A continuar crescendo E eu entender que esse tipo De conteúdo Faz sentido pra você E que você quer ver Mais desse conteúdo Aqui no nosso canal Tá bom E claro Eu quero que você Deixe aqui nos comentários Se você quer Uma próxima simulação Qual o valor Se você quer Com 200 Ou com 500 A próxima simulação E vamos Voar A próxima simulação A próxima simulação